Por que sempre o iguinho Bariloche não é o iguinho Mogaguá, o iguinho Osasco? É verdade, precisamos fazer o iguinho em outros países, né? Mas de onde vem o Bariloche? Você não sabe a história? Tudo começou há um tempo atrás na Ilha do Sol e o destino me mandou de volta para Meu coração ficou lembranças de nós dois, numa ferida aberta com tatuagem, família e uma noite de amor com você Na praia, no barco, fora, pra cá, num país abandonado em você Não foi no moinho? No Bariloche Moinho? Moinho? Moinhos estão sumidos, né? Por onde andam os moinhos, pessoal? Verdade, vamos subir uma hashtag? Por onde andam os moinhos? Principalmente moinho de vento Tem muito moinhos de outros jeitos, né? Mas moinho de vento está desaparecido completamente Nossa, eu lembro, quando começava a Bela e a Fé, tinha um moinho, assim E era um sucesso, era o que parava o filme O Bariloche começou graças ao macaquinho Bariloche, que eu ajudo, né? Eu ajudo até hoje, gente, quem puder fazer uma atuação com o macaquinho Bariloche está internado em estado grave Agora ele pegou uma unha encravada mortal Tem dois tipos de unha encravada, unha normal e unha encravada mortal Que é o que ele pegou, que é uma unha que encrava e ainda fica te engano Fala, você não presta pra nada A unha que te deixa pra baixo E nós estamos tratando no hospital mais caro do Brasil É quase 7 mil reais a diária do quarto Ele fica entre o quarto e a UTI Meia hora na UTI e meia hora no quarto E ficam levando ele Por isso você precisa de bastante doação, né? Doação, quem puder ajudar qualquer coisa acima de um bilhão Nós estamos aceitando O que seria o seguinte, pessoal, é uma menina mimada Que o pai dela falou assim Minha filha, o mar é maior que a terra Tem mais água do que terra O que você quer fazer lá? Eu quero ir, tá bom? Aí ele falou, olha, eu vou pegar o tridente e vou te dar um choque A acumuladora de lixa, a pequena série acumula lixo Isso é de ajuda médica, mas ninguém fala Ela pega um garfo e fala Ela é doida E tem um peixe com ela Amigo dela, fala Ariel, calma Isso aqui é um pente Fala com um papagaio Louca Um dia tem um naufrágio E cai um príncipe Ela fala, ah, eu vou guardar Ela pega o homem Quando ela vai ver uma estátua do homem Ela apaixona pela estátua Como muita gente se apaixona, né? Vai na Praça da Sé e fala, ai, que linda Começa a beijar a estátua Ela fala pro pai, eu quero pernas O pai falou, você vai estudar Ela fica pixuruca Entra na internet Como ter pernas Aparece Você falou de Lula Bruxa Ela vai numa Lula Bruxa Que é a Úrsula Traz um namorado em sete dias Se você não pagar Ela transforma você Num cacto Ela fala assim, ó, eu te dou perna Mas eu quero voz Olha que outra doida Quando dois doidos se encontram Nasce um filme da Disney Você reparou? Aí o príncipe falou assim, oi, tudo bem? Eu quero casar com a mulher que me salvou Aí ele fala Aí ele fala Não entende nada Aí ele vai ficar lá com ele Três dias, aí anoitece A maldição acaba A bruxa pega ela Leva pro fundo do rio Fala assim Você agora não tem voz Não tem perna Viu? Como é ruim Você fazer negócio com quem você não conhece Com a internet Isso é uma lição A Úrsula dá uma lição nela E acaba assim? Acaba desse jeito Olha, primeira pergunta Quem mandou foram os nossos especialistas Nós reunimos mais de setecentos psiquiatros Psicólogos E pessoal que faz, né? Rugby Nós juntamos toda essa galera Num quarto e sala Lá em Pinheiros E perguntamos O que você acha que a Solange devia responder? Perguntas quentes E eles mandaram aqui Ô Sol, qual a sua opinião sobre as lives NPC? As lives NPC? Isso As lives NPC? Hum As lives NPC As lives NPC? Isso As lives NPC Gente Eu acho que porque Porque cada um é cada um, né? Ah, então você faz lives NPC? Não Você faz Eu sou live NPC não Você faz Nunca fiz live NPC Você tá falando aqui pra gente, você é a favor? Não É um absurdo Eu não acredito, Solange Eu sou co, 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 co Contra Você é contra a live NPC? Sim Nossa, olha O nosso diretor faz live NPC e tá muito triste que você falou isso aí Live NPC? Você disse, você disse, você disse, você disse, você disse, você disse, você disse Explica não, co, 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 co Pessoal, o filme de dinossauros começa assim, né? Teve um problema com os dinossauros, isso pouca gente sabe Que foi, eles não pagaram o IPTU daquela região onde eles moravam E o dono da casa, pra expulsar eles, começou a jogar umas pedras Começou a jogar pedra nele Vai embora! E eles pegou na cabeça de uns lá E aí o que aconteceu? Eles começaram a andar sem rumo Viraram assim andarilhos E eles andaram tanto que eles começaram a emagrecer e emagrecer E agora eles moram magrinhos lá nos museus, né? Por isso que eu falo, pague seu IPTU, IPTA, IPVA, seus impostos Porque os proprietários, os condomínios podem ficar bravos Jogar um pedaço de mármore na sua cabeça E você emagrecer mais de 70 quilos em 4 meses Então pessoal, pague seus impostos Essa é a mensagem do filme Dinossauros Os editores do vídeo do Tem que ter umas aulinhas com o editor do vídeo de Coisa Nossa É verdade, viu? Porque os nossos editores são muito bons Mostra uma foto do nosso editor aí, gente Esse daqui é um dos nossos editores Isso mesmo Quentin Tarantino Você acha o quê? Não é todo mundo que tem O meu da SBT é minha Olha a diferença Juntou os dois? Daí o Guimarães Pede pro editor fazer alguma coisa Só pra ele mostrar o poder dele Editor, você tem vários poderes Com o mouse transforma vidas Os editores com o mouse fizeram o Thanos estralar um dedo Porque o Thanos não existe, aquilo ali é massinha São poucos atores roxos que tem no Brasil E olha o poder do nosso editor agora Que vai fazer uma edição bem tudo ao mesmo tempo em todo lugar agora Que poder é esse? Que poder é esse? Que poder é esse? Que poder é esse? Grandes bruxos do século de um Eu tô aqui Nossa, como eu gostaria de ficar nesse terreno baldio aqui Porque eu tô sem dinheiro E eu queria tanto dinheiro Ou algo misterioso Porque o que preciso na minha vida é dinheiro e mistério Ai Ai O que você fazendo meia noite no terreno baldio? Eu tô procurando dinheiro Ou coisa misteriosa, cara Você não sabe Dois reais é uma caixa misteriosa Qual que você quer? Foi um anjo que te enviou Você correu risco aqui, meu Olha que perigo que tá aqui Meia noite é aqui, cara? Você não tem medo do perigo? É que eu tô precisando de dois reais Nossa, uma caixa misteriosa? Não, eu tava precisando de dois reais Que você enfrenta a madrugada Eu tô com medo de você Me arruma dois reais Uma caixa misteriosa Uma caixa misteriosa eu não quero Eu quero dois reais Não, mas pega dois reais Tá precisando Tá, me dá dois reais Não, a caixa misteriosa é melhor Mas aí o que que tem nessa caixa misteriosa? Cinquenta reais ou uma caixa misteriosa? Tem que esgotar Era só promoção rápida Dilemma também Droga Dois reais você quer a caixa? Se eu pegar dois reais você vai me dar a caixa? Se você pegar a caixa eu te dou a caixa E eu dou reais? Eu te dou dois reais se você pegar os dois reais Fechou E se você pegar a caixa eu te dou a caixa Bom Pelo que eu entendi É O que que você entendeu primeiro? Que eu vou ganhar a caixa e os dois reais Se você pegar a caixa Uhum Eu pego os dois reais e te dou a caixa Se você pegar os dois reais eu te dou a caixa Eu fico com dois reais e a caixa vai pra você Perfeito Então me dá os dois reais que eu fico com a caixa na mesma hora Você pode pegar os dois reais Mas aí você precisa ir no cartório assinar o seu nome Fazer Brifirma Aí depois você leva lá no cartório de notas Você pega a ficha B3 Você sobe no torcido andar Tem seu cartório de notas de Realeng Aí você traz aqui a via autenticada Eu tiro o machério Te dou um comprovante Você vai no fórum No fórum você pega a juíza Cláudia Ela vai pegar um papel Esse papel você vai até o banco na boca do caixa O cara vai te dar um boleto Você preenche Você volta aqui Eu autentico pra você E eu vou te dar uma ficha De festa junina pra você pegar a pamonha Lá na pamonharia A moça vai te falar Nesse termo em dezembro Volta em junho Em julho você volta Ela vai te dar dois reais É muito burocrático Eu também achei A caixa você pega agora Então eu quero a caixa Pra você Caixa me pegou Vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos Ele está escondido aqui Aqui não tem como fugir Então gente Está vendo como pode ser interessante procrastinar? Olha lá O crescimento Maravilhoso Essa seta significa crescimento Não Rotatória a 100 metros É crescimento É uma diferença muito grande Eu vou pegar aqui um lápis Pra mostrar Olha gente Vou fazer aqui um desenho Pra mostrar pra vocês Deixar bem simbólico Isso que eu estou falando Tá bom? Você está na frente, tá? É porque é surpresa Esse aqui é um homem Com o chapéu quadrado Isso é procrastinar Quando você põe um chapéu assim Você está procrastinando E por que? Ah, porque ele está procrastinando Por que? Olha lá o slide que nós temos Não está subindo a seta? Esse homem aqui Ah, é chapéu comum Não Ele também é uma seta Está parecendo aquele pokémon lá Que vai virar butterfly Então, você pode ser Além de procrastinador Você pode ser pokémon É um metapode Você pode ser um metapode Um metapode E um iphone iPod, né? Então, o que eu quis dizer com isso? Tudo pode Nada me convém Palestra 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 Itália A terra do Corinthians Qual a primeira mágica que o Higuinho Potter vai fazer aqui? É... A primeira mágica que se chama Se não for as, é rei É uma mágica que você vai precisar de baralho Ou, né? Do alfabeto E de alguém da realeza De uma monarquia Se você não tiver isso, você pode usar cartas mágicas Tá bom? Olha o que aquilo está falando Volte uma casa É dos Correios esse aqui Pessoal, eu vou fazer com o Diego Ele vai ser meu assistente Vem aqui, Diego Palma para o Diego, pessoal Deixa eu embaralhar, né? Vou embaralhar mais uma vez Para você ver que não é, né? Tá bom Embaralhei Ó Diego, escolhe uma carta Ela vai ser ou as ou o rei Vamos lá É mais aqui que você tem que pegar Isso É mais aqui É Essa você descarta Agora pega Pega a outra Isso Mostra para a câmera Não, essa não Ah, não mostra não Mostra para mim Não acredito Que droga Descarta essa Vou embaralhar mais uma vez Ó Embaralhei Tá Tem que pegar em movimento Aí Não pode ser essa também Ficaria Vamos lá Vou embaralhar Embaralhar, hein? Aham Pega a outra, Diego Não pode ver, hein? Vamos, Diego Rapidinho Tá Posso mostrar para a câmera? Mostra para a câmera É... Não Então errei 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 Ou reais Ou errei Ai, gente O humor está decadente Ô, Solange, você vende cocada lá na Bahia, né? Cocada abandonada na Bahia Eu vendi muito, eu vendi muito no velho quando eu mandava na Bahia Eu vendi muito É Falava que essa cocada é... É mentira Falaram que era um bolo de... Tá rapidinho Não Eu vendi a cocada aqui queimada De xó 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 Chocolate De quê? Nosso produtor aqui quebrou três dentes comendo sua cocada Dura e como pedra Sem disso não Não? Nada disso Ele só não falou porque estava a boca dele muito inchada que machucou Justiça Estrogonofe ou cocada? O que você prefere? Estrogonofe para comer cocada é só sua sobremesa Ah, boa! Ó, deu uma boa resposta Cocada ou pudim de leite? Pode ser pudim também Pudim é gostoso, hein? Pudim é o adicional do Brasil Cocada ou décimo terceiro salário? Os dois juntos Os dois juntos? Você come cocada com dinheiro? Que coisa estranha Não, cocada e receber o dinheiro depois do décimo Ah, você come recebendo Olha, cocada... Cocada ou mesa de sinuca? Hã? Mesa de sinuca ou cocada? Que você é da jogatina, né? Que você mexe com... Em vez de quando eu jogo com sinuca Ah, você gosta de sinuca? Em vez de quando eu jogo Isso é coisa de maloqueira, né? Então você fica com a sinuca É, pode ser Cocada ou papagaio que canta Roberto Carlos? Isso mesmo, ele canta Roberto Carlos Quando você põe ele no puleiro, ele começa... Bye! Bye! Meu, estão aqui Ele cantando bye e comendo cocada Ah, você dá cocada para o papagaio É Para ele morrer de diabetes O animal não é feito para comer essas coisas Você malha com alguém e voltei... Malho com a solidão Com a tristeza Com a vontade de ir embora Com a fome Pressão baixa Sempre minha melhor amiga Pressão baixa na academia A vontade de, né? Me mudar para sempre Volto para ir De tanta dor que eu estou sentindo Então várias pessoas estão comigo na academia Na hora que eu estou... Você é corretor de imóveis? Que terno horrível! Como é que eu vou ter aula com caneta piloto? Quem que escreve matéria com caneta piloto? Minha mãe paga 500, mando meu! De aula aqui, boleto bancário Eu como estrogonofe de salchicha Para vir estudar aqui Sem batata palha Nunca vi isso, batata palha Você não ensina bem, você é ruim, professor ruim e feio Não, se eu sou ruim a gente vai fazer o seguinte Vocês ficaram seis meses, os três ficaram seis meses de férias E tu também E eu não sou palhaço Eu não estou aqui de brincadeira Eu sou professor Eu sou formado Eu emendei serviço no shopping Não fique de férias Eu pedi serviço no horário A gente vai trocar de professor aqui na escola Eu vou trazer o professor que entende Passou de ano e ano Ela passou porque ela é boa Eu vou chamar o professor aqui Você vai respeitar E eu e eu Dá para você ouvir o que eu estou falando? Eu fiz curso Dá para você ouvir o que eu estou falando? Eu vou embora que eu vou para a etapa Daqui a pouco eu vou responder a pergunta Essa é a grande pergunta que eu quero responder Um gótico, né? O gótico, pessoal Deixa eu mostrar aqui no outro slide O gótico é isso, né? Um pouquinho da solidão Daquela coisa de ficar no quarto escuro Esse gótico, ele perdeu a mão E quantas vezes a gente vê góticos que perdem a mão Que passam do limite, ficam muito no escuro Falta vitamina D Você está sendo a vitamina D de quem? Essa é a grande pergunta da nossa palestra O gótico está lá no quarto dele Está aqui o gótico Aí você fala Ô, gótico, vamos lá passear, tomar sol, né? Nós vamos no parque, no Biapuera O que o gótico faz? Fecha a porta Fala, sai, sai, sai E o que acontece? Ficam os pais lá fora Os pais do gótico Aí o gótico tem que encontrar pela internet Outro gótico Que tem também os pais lá do lado de fora Aí os pais Fala Você tem um filho gótico também? Tenho Nossa, ele não sai de dentro do quarto Aí esse gótico Manda mensagem para outro gótico Pela internet, né? Esse aqui mora com a avó, a tia, o pai e um cachorro O que que virou isso aqui? Damas Olha, Solange, agora nós vamos fazer uma cirurgia no seu rim ao vivo aqui Vai ser muito divertido No rim? É, não sei se você sabia Acho que a gente não vai ter tempo para esse quadro Ai, que pena Olha, agora o quadro Flor que se cheira A Solange vai responder coisas que ela acha que cheira mal ou cheira bem Coisas que ela gosta ou não gosta no quadro Flor que se cheire Estamos aqui a Flor que se cheire Se ela gostar, eu vou pôr para ela cheirar Se ela não gostar, eu vou falar não se cheire Beleza Se cheira ou se não se cheire? Flor que se cheira não se cheira ou se cheira é Flor que se cheira? Essa é a frase do dia É Flor que se cheira quem pede um pedaço de lanche? É Flor que se cheira Próximo Não olha o zap por 12 horas Tem gente que não responde a gente no WhatsApp, né Sol? Olha, de manhã eu fico ocupada Eu pego o celular porque eu até estou fazendo as coisas na cozinha E o telefone que atrapalha, tá bom? Eu pego mais pela tarde É, quem demora? É Flor que se cheira ou não é? É Flor que se cheira que demora Que demora, então você gosta que a pessoa demora mil anos para te responder Não, a pessoa que chega demora de responder Isso, então quanto mais você demorar para responder a Solange E quanto mais ela demorar mais ela vai amar você Eu também concordo Solange Eu mesmo, minha mãe pediu esse dia socorro para mim Até hoje não visualizei Vou esperar dar cinco anos, né? E aí E aí